Olá, meu nome é Evelyn e juntamente com Jordan e Gilvan desenvolvemos o trabalho intitulado Estágio Supervisionado e Residência Pedagógica – Relatos de Experiência Docente no Ensino de Química em Tempo de Pandemia. Somos alunos de Química Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas. Bom, esse trabalho surgiu como reflexão de três licenciandos de Química devido ao ensino estar totalmente remoto ou híbrido. Então, pensamos em como avaliar esse tipo de ensino para a educação de Química. Então, o trabalho se trata de uma comparação da experiência docente de nós três no âmbito da residência pedagógica e do estágio supervisionado. Do ensino de Química nas redes de ensino pública e privada do estado de Alagoas. Como metodologia do nosso trabalho, temos que o estágio supervisionado e a residência pedagógica do curso de Química Licenciatura da UFAL são de regência em sala de aula. Porém, o estágio supervisionado foi realizado em uma escola de rede privada de ensino híbrido, que posteriormente se tornou totalmente presencial. Já as aulas ministradas na residência pedagógica foram totalmente remotas e síncronas via plataforma Google Meet, sendo regidas de uma escola de rede pública. Ambas as escolas da residência e do estágio estão localizadas na cidade de Maceió, Alagoas. E essa experiência docente ocorreu no período de março a setembro de 2021, que compreende o primeiro, segundo e terceiro bimestres escolares. Sempre no horário da manhã e foram ministradas aulas em todas as séries do ensino médio para cerca de 160 alunos. Aqui estão apresentados nossos resultados de forma comparativa, evidenciando convergências e divergências do estágio supervisionado e da residência pedagógica, como vocês podem visualizar nessa tabela 1. Podemos concluir com esse trabalho que as experiências docentes foram similares, mas também têm suas particularidades, tanto na residência quanto no estágio. Salienta-se que tanto para nós, futuros professores e os estudantes do ensino médio assistidos, essa vivência educacional atual, híbrida ou remota, tem sido desafiadora, independentemente do nível escolar, pois todos nós compartilhamos a mesma realidade. Destarte, o uso das TICs foram associadas à sua vida. Solução paliativa para o ensino brasileiro e permanecerá nos auxiliando nas metodologias ativas na disciplina de Química. Deixamos aqui os nossos agradecimentos e obrigada.